Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. E aí pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai ter um papo sobre uma das coisas mais importantes do Ayurveda, que é o fogo. A gente ainda não começou com ele, mas a gente vai começar com os restos mortais da última refeição. Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, isso que está aqui, em um certo grau, é ama. Ou seja, material não completamente, não propriamente digerido. Como não choveu ontem, isso daqui está relativamente seco. Relativamente. Então não deve atrapalhar muito o novo fogo aparecer. Mas no geral, a ideia do Ayurveda é que antes de começar uma refeição, ou seja, antes do Agnes se ligar de novo, ele deve estar com a refeição anterior bem resolvida, bem terminada. E aí, nesse caso, esse material que está aqui misturado com terra, cinza, etc., ele tem uma tendência a roubar o calor do fogo que a gente está querendo fazer. E é assim que o Ayurveda pensa o processo de recheio. Então, esse material daqui, ele não é exatamente tóxico no sentido de, se você encostar nele, você vai ficar envenenado. Mas ele é, em algum grau, tóxico ao fogo que a gente está querendo fazer. Olha, esse limuzinho que está saindo aqui agora, então, por mais que ele não seja uma maravilha da natureza, o aspecto digestivo que a gente está buscando aqui, ele vai roubar calor da fogueira, que é uma coisa que a gente bastante quer evitar. Bom, então, a ideia do Ayurveda é que a gente precisa cuidar do nosso fogo digestivo, do nosso Agnes interno. E eu acho que uma forma muito simples e direta de mostrar isso para as pessoas é com o exemplo de onde, digamos assim, isso foi percebido. O Ayurveda, ele foi, digamos, apreendido ao mesmo tempo externamente e internamente. Como hoje em dia a nossa relação com o fogo, se for de fogão, já é muito, porque a gente já vive numa era, digamos assim, no micro-ondas, e as pessoas já nem têm mais o conceito de fogo de uma maneira mais evidente na vida delas, eu acho que é válido fazer essa fogueira aqui. Até porque a gente vai fazer um satsang agora, vamos começar um novo retiro. Então, a primeira coisa quando a gente vai fazer um novo processo digestivo é tomar cuidado para que o processo digestivo anterior já tenha terminado. E isso, simbolicamente, aqui está terminado nesse instante, onde eu tirei da área central a parte que era, digamos assim, que ia roubar muito do calor. Bom, então, esses caixotes de feira daqui, eles vão ajudar a gente a ter um fogo de facílima combustão, assim como umas pequenas tocas. Mas vai-se ter um cuidado para que possa ter espaço aqui, onde o vento possa circular. Olha, se a gente sair botando muitas lenhas no início já, o fogo inicial não é capaz de queimar ele. Então, aqui, esse primeiro caixote, ele está criando um lugar por onde o vento possa circular aqui embaixo, porque, tal qual é essa fogueira aqui, o agne, que é a parte mais do fogo, ele funciona junto com o vaio, que é o vento. E o vento, para existir, ele precisa de espaço para circular. Então, essa formatação, assim, menos regular, que é uma formatação típica do vago, ajuda a gente a começar o fogo. Bom, então, essa é a ideia de que a gente, mais ou menos, no início da refeição, começa com, como é que se diz, as coisas ricas em amido. Aí, esses papéis daqui, eles vão ajudar a absorver o álcool que eu vou colocar. Então, é claro que a gente não necessariamente precisa queimar papel para fazer isso, mas o papel, ele tem um efeito bem interessante em facilitar que o fogo pegue no início. E o fato dele estar, digamos assim, botado em lascas, ajuda que ele tenha mais bordas para queimar, que é um conceito importante do Ayurveda também. Se você mastiga bem a comida, você tem mais bordas para mastigar. Então, isso daqui seria o início da gente começar a refeição com, como é que é o nome disso? As coisas ricas em amido e também com tempero. Aqui, no caso, esses papéis, eles são papéis de rascunho, que vão ajudar a gente a ter um fogo inicial bom, como se a gente estivesse comendo uma caipirinha de gengibre no início da refeição. Então, isso é muito bom para a gente fazer uma fogueira fácil. O fogo aqui vai queimar muito fácil, só que ele vai ser um fogo, digamos assim, de baixa resistência. A gente, por cima disso, vai começar a botar algumas coisas que vão ser um pouco menos fáceis de queimar. E essas toras iniciais, elas são justamente... E aqui, dá para ver que é um formato onde há o espaço. O triângulo é um formato bastante vato, porque ele permite existir essa circulação de ar. E eu vou pegar também uma tora que está da outra fogueira e deixar nesse sentido mais ascendente, que é o sentido que o fogo vai existir. Então, aqui tem todo um saco de lenho. Aqui tem um tronco maior. Aqui tem álcool. Aqui tem uma caixa para ser quebrada, se precisar. Essa é a parte que o Peter fica feliz. Isso daqui é uma lenha que está úmida. Se eu botar essa lenha que está úmida no início da fogueira, sem ela estar bem forte, isso vai destruir. Que é a ideia de, eventualmente, a gente comer uma coisa bem pesada, tipo uma carne no início da refeição. E isso... Deixa eu usar essa daqui. Acho que esse vai ser melhor. Ele, ele. Não está funcionando. Vai ser com o pé mesmo. Agora sim. Do outro lado. Bom. Então, essa mãozinha aqui, cheia de umidade, é um bom sinal de que aquele tronco ali está cheio de água. Então, essa madeira que está aqui toda quebrada de uma maneira bateada, ao longo do tempo, vai ajudar a gente a manter esse fogo vivo. Feita a primeira parte, vamos à parte divertida, que é jogar o álcool e começar a acender. Então, algo, o álcool para a gente, numa terminologia helvédica, é um super picante. E não adianta jogar o álcool, principalmente, em cima do tronco. O álcool não está aqui para queimar o tronco. O álcool aqui está para queimar a folha. A folha é queimar o papelão, o papelão queimar a caixa, e a caixa, de fato, queimar o... Como é que é o nome disso? A madeira. Vamos ver se... Então, assim, a gente acendeu uma fogueira, de uma forma bem rápida. E esse fogo, ele vai estar instável. Esse fogo, ele vai estar pegando muito alto, de início. Só que ele vai estar, digamos, morrendo muito rápido. E o que a gente está querendo é gerar um calor médio agora aqui. E esse calor médio vai ser formado, principalmente, por essas primeiras toras que a gente botou ali. E essa primeira caixa, que é uma coisa que, teoricamente, pega fogo muito fácil. Porque ela é uma madeira de fácil combustão. Só que, a gente vai fazer isso com a ideia de que o fogo ainda está baixo. E ele está de pouca qualidade. Então, o vento, ele trabalha junto com o agne, para que a chama queime. Se a gente tem só o fogo e ele não se mexe, ele não é alimentado. Então, essa é a conotação de que, no início da refeição, não adianta a gente comer tudo muito com... Como é que é o nome disso? Com pressa. Porque, quando a gente come com pressa, a gente apaga esse fogo inicial. Porque a gente põe tudo de uma vez só. Então, esse fogozinho que está rolando aí, ali embaixo, está começando a rolar um fogo realmente verdadeiro. Um fogo que ele se mantém independente de eu estar soprando. E é a partir desse fogo que a gente vai queimar essa espalha, essa caixa, de uma maneira que vai começar a gerar um calor suficiente para começar a transformar esses primeiros galhos em fogueira de fato. Então, é muito importante não obstruir a circulação do vento. Por isso que essa formação irregular é uma formação importante. Porque ela deixa o vento passar e faz com que ali dentro tenha uma proteção para que o fogo não apague ela. Conforme o fogo for ficando mais forte, ela vai queimar essa parte que está aí embaixo de uma maneira mais consistente. E agora eu vou pegar uma tesoura para abrir esse daqui, enquanto o fogo está aí, começando a fazer o trabalho dele. Vamos nessa. Então, enquanto eu fui buscar ali a tesoura, o fogo quase morreu. Porque no início o fogo é bem frágil. Vou tirar esse daqui para vocês verem melhor. E esse fogo estava bem baixinho, porque ele não estava sem receber oxigenação, sem receber o baio necessário. Então, ali embaixo já gerou uma fonte de calor suficiente para o fogo se manter, se a quantidade de vento for compatível. E agora tem que esperar esse foguinho virar um fogo consistente para que a gente possa ir de fato espalhando ele por outros lugares. E uma das formas de fazer isso é com o papel, porque o papel ele consegue levar o calor de uma forma rápida para um outro tanto. A gente agora vai incendiar outras áreas, que é a ideia que quando a gente está comendo, na Ayurveda a gente usa muito chutney para ter esse papel. Esse papel sem ser esse papel A4. Porque quando a gente usa o chutney, a gente garante que esse processo de digestão não morra no meio do caminho, como estava acontecendo agora. É um fogo de fácil conversão, mas é um principalmente garante a nossa capacidade digestiva durante o processo. Sempre que o chutney acaba, no certo sentido, aquele papel é comido, a gente vai e mastiga um pouco mais de chutney. Que ele tem esse efeito de aumentar a potência que o fogo está queimando. Na medida em que o fogo aumenta a potência, a gente começa a conseguir construir mais potência por outros lugares. Quando isso pegar fogo, vai levar para um outro canto e vai começar a botar por baixo, porque o fogo tem essa característica de subir. Então, na Ayurveda, quando a gente está comendo, a gente precisa ter muito cuidado a cada instante como é que está a nossa capacidade digestiva. Porque não é só comer uma coisa saudável, é comer a coisa saudável atento à capacidade digestiva. Agora, ele está fazendo mais barulho e isso é um sinal de que ele está mais intenso. Enquanto isso, eu consigo dar uma olhada aqui para abrir o sacão de lenha. A ideia do Ayurveda é que a gente não tem que só comer saudável, no sentido da qualidade da matéria que a gente está comendo, mas a gente tem que comer saudável também, nesse entendimento de que o nosso processo digestivo é tal qual uma fogueira. Durante a refeição, a gente tem que estar se sentindo leve e a gente tem que estar se sentindo capaz de digerir o que está sendo proposto. Até o ponto que eu vou depois botar esse daqui, que está mais úmido. E o calor dessa fogueira vai ser capaz de esquentar e secar aquela madeira ali. Aqui a gente já tem uma fogueira, por hora está bom. Agora eu vou trazer os instrumentos que já vai começar o saco de sangue. Mas isso daqui era uma visão mais prática para você. Tá bom? Namastê. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.